Sei muito bem dessa mina, ó, dessa noite eu conheço Sei muito bem dessa mina, ó, dessa noite eu conheço Ela pode, ela pode, ela pode, ela, 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 ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Porra desistir, porra desistir, porra desistir Ela põe, ela põe, ela põe, ela põe, ela põe Imagina, diz esse pó Eu senti minha copa Eu senti minha copa Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela Eu senti minha copa Legenda por Sônia Ruberti